Acheca-te mais! Aie! Então, como é que acabou a ser filho? Santo, o meu padrinho! Ai, a minha madrinha é a picha, vai sair para a ticha! A minha piada? Ai, tu sabe! Ai, não acredito! Mas a gente terá que ser esportista! Os cantinhos, firmai o zip! Firmam o zip! 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 Dá a pata, zip! Zip! Olha aqui, olha aqui, olha aqui a picha! Olha mais zip! 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 Olha mais zip! Olha, filma ali o Bernardino, amor! Olha o Bernardino! Bernardino! Filma lá o Bernardino! Filma lá o Bernardino! Olha o Bernardino! Ai, está lindo, meu homem! Vamos embora, então! Tu não chega a desculpar ao stricto? Lá já posso parar! Quando fosse... ...